Bom dia, vou me aquecer um pouquinho na fogueira, tomar o meu café da manhã e depois é hora de fazer mais progresso. Estamos na manhã do quarto dia. Eu tô olhando no rastreador e acho que o Shinlei tá se consolidando, mas acho que ele não sabe que o Eddie está se locomovendo bem rápido. É melhor ele não demorar muito porque o Eddie tá avançando. A temperatura caiu bastante, deve estar por volta de zero agora. Quer saber? Eu não invejo eles. Nessa noite eu acordei várias vezes por causa do frio. Eu até tive que colocar mais lenha. Quando o fogo apaga, fica frio demais. O Eddie tem muitos anos de experiência em sobrevivência. É possível que ele tenha usado as habilidades dele pra viajar sem parar. Eu devo ter andado uma boa distância, mas é possível que ele esteja me alcançando ou até mesmo já tenha me passado. Esse aqui é o final do cânion. Tem uma enorme cascata. Eu tava indo tão bem. Tava fazendo um ótimo progresso. Mas isso é perigoso demais. Eu não vou subir de jeito nenhum. É vertical demais. É muito íngreme. Tô procurando por possíveis rotas de saída. Que não sejam a cascata. E virando pra minha direita, tem um pequeno barranco. Subindo ali. Vale a tentativa. Me ajudaria a não ter que voltar tudo que eu andei pelo cânion. Essa aqui não é uma pedra normal. É uma rocha esquisita. É solta e sedimentar. Ela é tão quebradiça e tão solta. Cada pedaço em que eu me apoiar pode se soltar. Bom, as rochas estão muito soltas aqui. Se uma dessas cair, todas elas vão cair junto. Eu vou tentar colocar mais peso do lado direito, através daquela aberturinha ali. Eu nem preciso dizer que escorregar e cair aqui seria o fim da corrida pra mim. Tudo bem, continua. Tá nivelando. Agora, com certeza, eu consigo chegar no topo. Ah, como eu tô feliz. Eu saí do cânion. Olha só essa vista. É linda demais. A linha de chegada está lá, bem longe, no topo daquela cadeia de montanhas, que é uma geleira coberta de neve. A temperatura ali é abaixo de zero. O Ed está atravessando a imensidão da planície, e o Xinlei já passou pela planície e chegou no sopé da montanha. Eles têm uma enorme escalada à frente. Um grande teste de resistência. Vai ser interessante ver quem vai vencer. Eu vou escalar a montanha agora. Não vai ser nada fácil. Eu quero ser como aquela águia e voar pela montanha. Para escalar essa escarpa, eu acho que essa é a ferramenta certa. É como um machado de gelo e vai me ajudar a escalar essas montanhas com esse solo que está bem solto. Eu vou escalar essa escarpa, eu acho que essa é a ferramenta. Isso é meio aterrorizante. Eu não estou vendo as montanhas à minha frente. É só... É só nuvem. Mas eu tenho que continuar. Eu só tenho que continuar. É isso aí. O jeito vai ter que ser racionar a água que eu estou carregando para não ficar sem. Cansativo. O meu planejamento é atravessar isso o mais rápido possível, porque não tem nada aqui. E se eu passar a noite aqui, eu vou morrer congelado. Eu ainda tenho muito a percorrer, mas talvez ainda esteja na frente do Ed. O Ed e o Xinlei já atravessaram a planície e estão no sopé da montanha. Acho que o Xinlei não sabe que o Ed está chegando rápido. Ele deu um belo gás. Está claro que ele se consolidou lá atrás e está vindo muito rápido. Mesmo tendo andado e me movido o dia inteiro, eu ainda estou com bastante frio. O que é horrível. Olha só. Dá para ver agora as montanhas lá longe. Eu não sei de onde vai dar para ver. As montanhas cobertas de gelo, elas são o meu objetivo agora. E eu sei que eu vou ter que escalar 2 mil metros de altura. Se eu continuar correndo e subir grande parte do que eu tenho que subir essa noite, eu tenho chances de cobrir uma bela distância, né? Eu acho que essa é a minha melhor tática para sobreviver e para a corrida. É só continuar. Olhando para as estrelas, ali está o cinturão de Órion. E o cinturão de Órion vai de leste a oeste. Então, de uma perspectiva celestial, seguindo para aquela direção onde atravessa o horizonte. É exatamente o sul. E o meu alvo, a montanha coberta de neve com a geleira, fica ao sul. É o seguinte. Enquanto eu continuar seguindo o cinturão de Órion, que fica na minha frente, eu estou no caminho certo. Acho que está abaixo de zero agora. As pontas dos meus dedos estão dormentes de frio. Mas como eu estou correndo, eu estou conseguindo manter a minha temperatura corporal. Eu não sei onde o Ed está, mas essa aqui é a última fase crítica. Eu tenho que manter a velocidade e continuar. A geleira está ali na frente. Cinco dias atrás, eles começaram essa corrida nas dunas de areia e estão terminando numa geleira. Ter que escalar dois mil metros numa montanha coberta de gelo é difícil para qualquer um. As dificuldades aumentam exponencialmente quando você não comeu direito, não está bem hidratado, não dormiu direito, está com frio e se movimentou a noite toda. Eu estou começando a subir a geleira. Esse é o último esforço que eu vou fazer. Assim que eu chegar no topo dessa colina, eu já devo ver o Gary. Eu não comi e não bebi água. E para piorar, eu não tenho treinado muito em altitude. O oxigênio no meu sangue está abaixo do normal. Estamos a quatro mil metros agora. Com o aumento da altitude, ocorre uma enorme redução de oxigênio. O vento está forte agora. Não estou vendo nenhum sinal da saída ainda. Termina essa última parte. Vai! Agora estamos na geleira. Atrás de nós, aquela montanha ali é da mesma altura do acampamento base do Everest. Eu já estou vendo o ponto de saída. Está bem na minha frente. Eu só tenho que fazer o último esforço. Eu vou te dar um casaco. Você vai congelar. Andy Stafford. Isso foi heróico, meu amigo. Como acha que você saiu? Eu não sei. Você foi o primeiro a chegar. Parabéns! Eu estou vendo. Eu estou vendo. Você está exausto, meu amigo. Vem cá. Vem cá. Eu vou ajudar você. Vem cá. Você foi incrível. O problema é que tem esse cara aqui. Parabéns! E de repente, no final, o Eddie apareceu bem na minha frente. Eu senti várias coisas diferentes. Fiquei feliz de ver ele bem e salvo. Mas também fiquei decepcionado porque eu quase caí de uma montanha, quase morri de fome e, mesmo assim, não venci ele. Como é que você está? Ah, eu estou bem. É? É a primeira vez que eu chego tão alto assim. Trovei para mim mesmo o que eu consigo. Eu estava confiante demais, mas eu aprendi muito sobre mim mesmo nessa competição. Se eu tiver outra oportunidade de enfrentar o Eddie, eu não vou perder de novo. Parabéns! Parabéns, amigo. Valeu. Eu tenho muito respeito por você. Você começou e eu fiquei bem intimidado quando você foi para o deserto. Então, significa muito para mim estar aqui. Olha, eu sei que eu cheguei primeiro, mas sei que você foi para aquele deserto e mandou ver durante esses dias. Obrigado por aceitar competir, cara. Foi uma corrida incrível. Eu sei que você foi para o deserto e mandou ver durante esses dias.